Vamos de mais emoção? Vamos mais. O coração aí tá tipufa, tipufa, batendo pesado aí, né? É, sim, é. É, o coração tá tipufa, tipufa, tipufa. Joga na tela aí a sua equipe, a direção. Joga na tela aí, vá. Olha, Barieta, parabéns, 70 anos. Não são 70 dias, né? Mas que Deus lhe dê muita paz, muita saúde. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, amiga, amigo de todos aqui na TV Atalaia. Amigo de todos os Sérgio Panos. Parabéns, Barieta. Tô aqui me preparando para o Balanço Geral, mas não podia deixar de falar de um amigo, de um colega, de uma pessoa muito especial que o programa dele começa daqui a pouco. É Barieta, Tolerância Zero. Ele sabe o quanto eu gosto dele. Obrigado. Olha, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Te proteja o tempo todo. Você sabe que minha mãe e eu, a gente ora, reza muito por você. Feliz aniversário, com muita prosperidade, saúde, felicidade. Todas as bênçãos para você, querido Barieta, do amigo Ricardo Marques. Para mim é uma felicidade muito grande estar homenageando o Barieta. Eu que faço parte dessa juventude, esses profissionais de jornalismo que estão chegando agora. E para mim, que quando era criança, assistia a Barieta e seu companheiro, o Zé Mário, nas reportagens, lembrando de onde surgiu a frase A cana é dura, a Barieta. E isso para mim agora faz um sentido muito importante e significativo porque eu integro, de fato, um sonho a se realizar que era a vontade de ser jornalista policial e trabalhar, digamos assim, em um dos melhores programas, em um dos melhores telejornais de informação policial. Então, Barieta, aqui vai o meu carinho por você, pela maneira como você me recebeu, a maneira como você me ouve, a maneira como você me dá bronca também, que é peculiar. Esse seu jeitão é muito pitoresco e muito particular, que é seu. Eu acho que isso faz parte também. Então, o meu carinho, o meu amor, lhe desejo muita luz. O Papai do Céu lhe abençoe, que a espiritualidade como um todo vibre a energia positiva para você e que mais anos a gente possa comemorar aí junto contigo. Grande abraço! Oi, querido Barieta, é seu dia. Que alegria poder fazer parte, mesmo agora, um pouquinho mais distante. Mas esses últimos três anos, sem dúvida, foram muitos aprendizados. Uma oportunidade ímpar de estar ao lado de uma pessoa como você, que ensina bastante, é um excelente pai, excelente comunicador, excelente chefe. Apesar de que a gente tinha aquelas briguinhas meio fake, né? O pessoal até acreditava, né? Mas era muito bom me irritar com você. Eu tenho muita saudade sempre, lógico. E você faz parte da minha carreira. Eu quero agradecer a Deus por sua existência e pedir que Ele te abençoe bastante, te prospere e continue te dando muita saúde para você continuar alegrando o nosso povo. Até porque você é vida. Você já é uma pessoa que faz parte da história, com certeza, de muitos sergipanos. Beijo, feliz aniversário. Papai do céu te abençoe. Um beijo, Paleta. Dois a zero! Dona Rita, um beijo, Dona Rita. Obrigado. Eu quero agradecer a todos que fazem a televisão, a TV Atalaia, o meu diretor de jornalismo, Eduardo Vale, a meu amigo, o irmão Ricardo Marques. Eu sempre tinha a vontade que esse rapaz saísse de lá para cá. Eu sempre comentava isso. O lugar de Ricardo é aqui. E o Luiz está aqui com a gente, fazendo parte desta equipe, porque eu tenho dito aqui e tenho repetido até para o próprio dono. A TV do Sérgio e Pando são dos nós, doutor Walter. Nós temos uma regionalização de programas locais muito grande, além também de companheiros, patrocinadores locais, que têm tido resultado com essa programação. Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero Especial. Hoje, não é claro que eu faço aniversário dia 23, domingo, mas, claro, eu não estarei no dia de domingo aqui, né? Deixa para a segunda. Então, eu estou aproveitando, estou sendo homenageado pela minha família, meus amigos, meus filhos. Então, para mim, é muito importante. Porque eu digo, Dona, eu não faço aniversário, eu passo de ano. Quem faz aniversário é criança. Aniversário é coisa bonita, é criança. Não acaba já dos 70 anos, né? Que aí, já vira criança. Marcelo, gostei, já virou criança, certo? Ao lado aqui do meu grande companheiro de trabalho, que começamos junto aqui, o doutor Rui, infelizmente, para o amigo de saúde, ele teve que se afastar. Doutor Rui, tudo bem? Vou dar o parabéns ao senhor, é o vivo, né? Não é gravado, não. Parabéns ao senhor, muitos anos de vida, tá certo? Obrigado, rapaz. Mas daqui a pouco tem mais. Vamos beber água. Vamos beber água, o tempo aqui é assim. Vamos beber água ali, gente? Um beijo, meu amor. Beijo, Dona Liga. Vamos lá.